Então, quer se mudar? Eu quero, mas ninguém vai me dar uma pata. Eu te ajudo a encontrar uma casa. Vem comigo. Você é um grande amigo felino. Obrigado, Almôndega. Não se preocupa com o seu cheiro. Graças a você, eu comi bastante paella. Tem muito espaço na estufa. E só o Floresta mora aqui. Floresta! Oi, Floresta. Esse é o seu novo vizinho. Esse é o Gás, o Gato Fedorento. Olá, Floresta. Você faria a gentileza de me mostrar um lugar onde eu possa ficar aqui na estufa? O Floresta seria um vizinho generoso. Olha só quantos cocos ele ofereceu. Não vai dar certo com o Floresta, Almôndega. Ele me dá de cabeça. Eu fiz o impossível. Eu te mostrei todo tipo de casa. Até as confortáveis. Isso me lembra a minha antiga casa. Casas pra você morar sozinho. E belas lembranças. E até casas com vistas impressionantes. O que foi isso? Alguém deve ter tirado o bicho. Olá, Buffy Cats. Gás, tá tudo bem? Estou mais do que bem, Milady. Eu encontrei a casa perfeita. É confortável e eu posso morar sozinho. E Fed igualzinho a mim. O Almôndega me mostrou várias casas, mas era do cheiro que eu sentia falta. Dá pra ver, Gás. E o melhor de tudo, com essa casa eu posso ir para onde eu quiser. A paisagem nunca é a mesma.